Eu não vou fazer o que os entrevistados sempre fazem quando eu vou entrevistar, que é tipo Você não pode me dar uma prévia de conversar, que você vai falar? Você vai me maquiar, né? Bom, meu nome é Luiz Gino, eu tenho 28 anos, sou jornalista e produtor audiovisual Mas eu sou formado em publicidade, mas eu não sou publicitário Eu nasci em Santos e já moro em São Paulo há... 10 anos? 10 anos? Que ano a gente tá? 2017? 2017! Há 11 anos! Nossa, que doideira! Doideira! Eu tava super animado quando eu vim pra São Paulo Acho que em qualquer cidade menor, assim, que não uma capital Você sempre tem uma visão das capitais como o lugar onde as coisas acontecem, né? E aí eu vim pra São Paulo quando eu vim fazer faculdade aqui Cheio de sonhos, esperanças e muito animado Fiquei muito... Fiquei deslumbrado com o tamanho da cidade quando cheguei aqui E o tanto de coisas que eu podia fazer A gama de pessoas diferentes que eu conheci, com quem eu podia me relacionar Tudo que eu podia fazer, foi muito legal, muito louco Eu sou músico também A influência da família é inegável, não tem como não dizer Eu cresci com uma paixão por música bem particular, assim, bem minha Quando eu ouço o Milton Nascimento eu lembro sempre do meu pai Porque meu pai me eninava cantando o Milton Nascimento E aí foi legal que um dia eu conheci o Milton Nascimento Eu entrevistei o Milton Nascimento E aí falei pra ele dessa relação, foi emocionante Eu acho que a música tem um papel muito fundamental nessa comunicação de mudança Seja em momentos de crise ou em momentos menos traumáticos, assim Porque é difícil se comunicar com o outro Às vezes a gente tem um dicionário inteiro, uma língua inteira pra falar com uma pessoa E às vezes é difícil encontrar a mesma vibração e falar a mesma língua, de fato, assim E eu acho que a música tem uma suavidade na entrega de uma mensagem É difícil a gente fazer alguma coisa sem ter um modelo, né Sem ter uma inspiração de alguma outra pessoa Na música eu acho que é ainda mais forte, intenso e claro isso Quando você faz música, você faz música querendo parecer alguém, entendeu Você tem lá a sua banda, o seu artista favorito Aquele disco que você quer soar igual E as minhas referências musicais Quase nada passa por essa imagem de bem-humorado, divertido, faz graça E aí é difícil porque durante muito tempo eu tentei me inspirar nessa galera E não era tão natural, entendeu Porque era um momento em que eu tinha que me expressar pela música Que é um negócio super íntimo E eu não colocava pra fora talvez uma dessas coisas mais... Que mais fazem parte de mim E talvez o período em que tenha sido mais fácil lidar com a criação de música, na verdade Escrever música foi uma época em que eu deixei isso rolar de uma forma mais natural E saber que às vezes ia sair com essa pitada de bom humor Às vezes parecendo... não parecendo piadista assim Porque aí talvez já seja um exagero, mas te parecer mais alegre, mais irreverente assim E às vezes é legal assumir isso e procurar referências que conversam melhor com isso Cara, eu acho que o violão tá sem corda O que que eu faço agora? Escolha bem no filtro que o amor dá certo Faça ou não faça o que te dá prazer Atrás da salvação em algum posto aberto Se não tá fácil pra mim, imagino pra você Serra de verão não parece tão legal agora A efervescência do nosso cantinho Faz com que ele não seja o cantinho de outrora E agora Hit Sambora